I'm closed doors, I'm a fool for your love Agilidade de alta voltagem Nós pegamos três bancos em São Paulo No pescoço agora é só aquilo E no bolso tem aquele paco Ao invés de mexer com as novinhas É o contrário com nós que elas mexem Elas brigam e puxam o cabelo Pra ser a garupa da minha honete Um DVD embutido na nave Que o som estrona a porra toda E a noite tem um baile funk Dois mil no bolso pra gastar à toa O proceder é a virtude do homem Nossa parte nós tem que fazer Nós respeita a comunidade E faz as novinhas sim enlouquecer Um relógio que brilha com ouro Nós só usa roupas de granfino Os melhores tênis, melhores perfumes Redbook é pra bebê com whisky De dia nós tem uma praia E de noite nós vai pro puteiro E no bolso tem aquele paco Os cachorro quer gastar dinheiro Vou mandando logo pra porreto Daria o Itadeu eu vou dizer Boladão vou mandando arrimar Um salve pro pop Eu sou o Dedê Caralho Agora é a Vera meu parceiro Del Olha o kit, olha o kit, olha o kit Pra, 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 tutu É o kit, tô portando É o kit, tô portando Eu vim com o Dedê Dario Não teve outra saída Fui lá pro Bolivar Cantei na Baixa da Santista Com o patrocínio Trajadão de tropical Já trombei meus dois padrinhos Chiquinho e o Amaral Meu Guaga, o Belchop As novinhas não resistem Vem lá, bombo, é que o ócleio É um bombo e clique Se eu ver pra andar de ornete Olha a ideia que ela joga Que eu sou piloto de fuga Tipo fúria em duas rodas Encolta com uma nave 16 aroclomado Raios, cabine, dupla Com ar-condicionado Pilo ou cabral Eu vou mandando a instrução Com o Niquis, é o Ferrari E as novinhas de plantão Olha o kit, olha o kit, olha o kit Do estilo moleque top Uma disque, uma eco E a bombeta da lagoa E a gaminhada E a toa da pitano E o jogo de cozinha Já encomendam Se Deus quiser A dificuldade vai passar passando Bate cabeça Mas eu aprendi errado Valorizei, valorizando Mas minha coroa Sempre entendeu, fortaleceu Mó gente boa Nunca me vi a toa Tô na chuva pra se molhar Pode cair garoa E buscar de um objetivo Pra minha família Os bico fica bolado Os bico fica bolado com a picadilha Cordão de ouro no pescoço Acidente Em cima da refeito Cedosa E oiciedo Pera é grande Em cima da refeito E o é sensual Domingão tá de acordo, no final sei que é aqui E o solzão vem refletindo na minha julies Especialista trabalhando artigos e gozés Especialista trabalhando artigos e gozés E a gomeada aí, tô adaptado E o jogo de cozinha já encomendava Se Deus quiser dificuldade vai passar passando Bate cabeça, mas eu aprendi raro Valorizei, valorizando, mas minha coroa Sempre entendeu, fortaleceu Mó gente boa, nunca me vi à toa Vou na chuva pra se molhar, pode cair garoa E buscar de um objetivo pra minha família Os bicos ficam bolados com a picadilha Cordão de ouro no pescoço e acidente Em cima da reflete, os cerdos a mais paniquete Domingão tá de acordo, no final sei que é aqui E o solzão vem refletindo na minha julies Especialista trabalhando artigos e gozés Especialista trabalhando artigos e gozés E a gomeada aí, tô adaptado E o jogo de cozinha já encomendava Se Deus quiser dificuldade vai passar passando Bate cabeça, mas eu aprendi raro Valorizei, valorizando, mas minha coroa Sempre entendeu, fortaleceu Mó gente boa, nunca me vi à toa Vou na chuva pra se molhar, pode cair garoa E buscar de um homem E buscar de um homem